Eu vou pensar que a reunião vai ter uma boa sfera, um bom ambiente. Os membros chegam mensalmente aqui para se escutar. Aqui está o desenvolvimento para o qual trata a situação que apresentamos a semana passada na UAAF de Embarcadera. E eu vou pensar, depois de uma reunião, que está ter um resultado fructífero para nós. A meta de hoje é para informar detalhadamente o que está sucedendo, o que se trata da situação na UAAF onde a ASTEC quer implementar alguma regra com a nossa opinião, que está conforme com o nosso advogado. E depois de assinar com o nosso abogado, a IERA, e também com o ministro encargado do departamento de aduana, nós adoramos toda a informação com o nosso apoio e depois de assinar com a decisão, o que vai dar o próximo passo. Nós não temos a assinar com a ATA, porque depois de assinar com a UAAF, com o ministro encargado do departamento de aduana, e depois de assinar com a UAAF e a UAAF, e depois de assinar com a UAAF, quando eu estou vendo isso com a UAAF, e depois de assinar com a UAAF e se acargui o seu ministro, por exemplo, nós confiamos com a UAAF, e agora que eu vou nos fazer o meu ministro e aí, depois de assinar com a UAAF, e depois de assinar com a UAAF, eu vou falar com a UAAF, que a acção não vai seguir, mas agora tem um plano e tem um acordo na mesa com o menésser e outros demais menésser que estão envolvidos com o manejamento da UAF, onde nós podemos ver o que não é necessário para a huelga. Então, agora que nós decidimos, nós desacordamos no nível de huelga mais alto, onde nós temos que vergonha no começo, mas não compreendeu com os cintas. Então, nós queremos o efeito da nossa huelga semana passada do nosso fruto e isso é parte com o membro da huelga satisfeita de gel e nós temos confiança com a huelga do nosso trabalho e de maneira nossa terceira delante e isso sai para uma boa situação. Nós temos que ter uma sfera com o nosso trabalho junto, que tem confiança muito e, por isso, nós temos que ter a segurança para o povo. Mas, como você sabe, na primeira lugar. E essa é a intenção englandeira de nós vergonha de se manifestar. Então, a gente está dando um comentário para estar infundado para não estar precisando de quem está dando a lei. Então, vou te escutar um comentário para não estar no nosso lugar mesmo, para dar detalhes. Mas, eu quero saber o que nós temos aqui. E eu quero saber o que nós temos aqui. E eu quero saber o motivo que a nossa saúde se vai passar. E ela dá nosso fruto e eu lembro para estar satisfeita com o que nós vamos conseguir. Eu vou pensar que essa saúde não vai ser. Eu sei que é muito importante. É muito importante. É muito importante para nós. E para nós, nós, o corpo não é uniforme, tanto o KPA, a imigração, como o seu ato. Mas, agora, a mena está de acordo com uma mesa, tem uma linha onde a autoridade tem o nosso respeito. E aqui nós vamos pensar em uma mesa e minha irmã está de acordo com o local a abrir uma mesa. Porque nós vamos ter um tempo para trabalhar em rodas. Então, nós temos muito trabalho para fazer uma mesa. Mas, nós temos muito trabalho para fazer uma mesa. Mas, dante a Deus, o que eu fiz com pressão vindo da parte. E, depois, a mesa é discussão que vai ter um nível mais alto agora. que vai estar aqui para fazer uma mesa de andar. E para poder provar a